Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, eu acabei de soltar um vídeo aqui falando sobre alguns rumores da PSN Plus de julho de 2020, é o seguinte, eu acabei de soltar o vídeo, quando eu fiz o upload eu ia liberar o vídeo, acabei de receber aqui um Twitter, de ver um Twitter aqui falando qual é o jogo da PSN Plus grátis do mês de junho, tudo bem, mas não, não, o pior, eu tinha visto um que, ah, porque a PSN de Portugal confirmou, aí eu falei, pô, mas a PSN de Portugal eu não vou fazer outro vídeo, só por conta disso, vamos esperar mais um pouco, mas não, recebi aqui, recebi, eu vi aqui o Twitter da PSN Brasil, da Playstation Brasil, confirmando, é isso mesmo, o jogo é nada mais nada menos grátis, não sei se agora a gente não sabe se vai ter outro, mas um é confirmado, Call of Duty WW2, World War 2, Segunda Guerra Mundial, Exatamente, vai ser liberado a partir do dia 26 de maio, é isso que tá esquisito, entende? De repente eles vão dar outro jogo em maio, e junho vão vir outros, será? Estão dizendo que vai ser liberado amanhã, dia 26, olha que loucura, então você que é fã de Call of Duty WW2, World War 2, Segunda Guerra Mundial 2, beleza? Beleza? Amanhã, dia 26 de maio, compartilha com geral, tá confirmado, dessa vez eu vou deixar até aqui na tela, não, vou ver se eu acho aqui, ah, me segue lá no Twitter que eu vou repostar o Twitter da, 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 da Playstation, brasileira, tá confirmado, World War 2, Segunda Guerra Mundial, é isso aí, beleza? Confirmado, não sabemos se tem outro, né? Tomara que tenha outros jogos, tomara que tenha mais dois aí, mais três, porque esse tá saindo em maio, não tá saindo em junho, mas, é isso, confirmado. Se você gosta, compartilha, baixa, vai ser gratuito pra você. Agradeço mais uma vez a sua audiência, compartilha com os amigos, me siga no Instagram, me siga também no Twitter e no Facebook, falou? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva lá, vamos chegar a 1.500 inscritos, vamos chegar a 1.500 inscritos, espero que em maio ainda, não sei, vamos tentar. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho